Na sessão plenária de 27 de novembro de 2023, debateram-se lucros extraordinários e congelamento de rendas, Chega e Bloco de Esquerda efetuaram intervenções cuja interpretação do Presidente da Assembleia foi. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura do Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente de algumas bancadas. Sr. Deputado Bruno Dias, nós estamos de acordo. Há um problema do aumento das rendas sobre os inclinos. Mas há uma grande diferença. É que nós sabemos o que é propriedade privada e protegê-la. E os senhores aparentemente não sabem. E os senhores, quer dizer, os senhores com as vossas setas fazem o que entenderem. Agora, não podem é vir dizer às pessoas que famílias que arranjaram toda a vida poupanças para ter uma casa e que depois a colocaram no mercado e que depois se alguém perde o emprego não os podem despejar. Os senhores querem é matar o mercado completamente. Querem dizer às milhares de famílias que são as poupanças de uma vida toda arranjaram uma casa ou outra e os senhores dizem que se eles tiverem perdido os rendimentos não é admitido o despejo. Isto é um absurdo. É um absurdo. Simplesmente é matar o direito de propriedade, é matar as poupanças, é dizer às pessoas que se lixem, é dizer uns pagam pelos outros. Em vez de ser um Estado que os senhores tantos gostam, em vez de ser um Estado que os senhores tanto gostam de cobrar impostos a pagar, não. Há um problema. Temos que proteger quem paga rendas. Temos. Mas não é à custa das outras famílias. Que pague o Estado que tem dinheiro para isso. Vejo-me obrigado a recordar ao Sr. Deputado que há expressões que não devem ser usadas no Parlamento. Sra. Deputada Isabel Pires, para intervir em nome do Grupo A. Sr. Deputado, faça favor. Sabe os termos em que se tem que dirigir. Faça favor. Eu só não compreendi muito bem, mas talvez me possa explicar. Eu penso que estará a referir a ter dito que se lixe as famílias. Há pouco o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares usou expressão orgia, que eu acho que é um pouco, pelo menos mais, é um pouco mais vermelha para quem está aqui hoje nas galerias. E não vi o Sr. Presidente referir-se a isso. Oh Sr. Presidente, é difícil, é difícil pedir respeito quando não se dão a respeito. Desculpa. O Sr. Deputado, se consultar algum de qualquer adicionário de língua portuguesa, percebe a diferença entre as duas palavras. O Sr. Deputado Isabel Pires, para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Logo seja possível. Vamos esperar um pouco. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Muito obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Membros de Governo, Srs. Deputados. Há uma orgia de lucros extraordinários no país. É a banca, é a grande distribuição, os grandes grupos económicos ganham como nunca. À custa de quê? À custa do abuso dos preços, em particular dos preços de bens essenciais. Sobre essa matéria, qualquer notícia sobre este tema devia aparecer na televisão com uma bolinha amarela, porque isto é impróprio para públicos sensíveis, em particular as pessoas que trabalham, que têm os seus salários a serem calcados, ao mesmo tempo que as desigualdades aumentam. Dirá a direita, bem, isto é o mercado, dirão as pessoas, é a mão invisível do mercado que nos está a ir ao bolso. Dirá o Governo, não queremos saber. E porque não queremos saber, até eliminamos o imposto sobre lucros extraordinários, porque lá está, estes lucros são todos normais para o Partido Socialista. Ora, esta injustiça, estas desigualdades são inaceitáveis. E é por isso que aceitar lucros desta dimensão, na banca com estes juros abusivos, na grande distribuição com este aumento de preços de bens essenciais, é um insulto ao país. E esse insulto vai ter um ajuste de contas no dia 10 de março, disse-se. Muito obrigado. Passamos agora ao artigo 138-A. Em resumo, temos os políticos que elegemos, mantemos e merecemos. Obrigada, povo.